Estou aqui na esquina da rua Ouro Grande de Minas com a Praça Cataguarino, a Praça Cataguarino e eu vou te contar uma história interessante Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem com batata frita Vem café Vem creme Vem com o dedo do bolo 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 E aí, mano? E aí, mano? E aí, filha? Música Todo mundo está saindo aqui da Praça? Estamos aqui vendo o evento que está acontecendo agora O pessoal está aqui, com a humanidade toda, todo mundo aqui Lembrando que Isso daí é o que tem que acontecer Na grande maioria das periferias Até mesmo aqui na Zona Leste Porque é uma região carente desses eventos Onde atrai não só as crianças Mas também atrai toda a comunidade Que é a comunidade do bem Que quer ter uma festa Que quer ter uma coisa que seja familiar Porque infelizmente hoje A grande maioria das festas que tem aqui na Zona Leste Não criticando, porque é um movimento legal Eu apoio também Mas são coisas diferentes Então o pessoal, a grande maioria Só quer fazer festa, né? Barifun, essas coisas Eu não ligo, eu gosto Eu acho até interessante É muito bom Para reunir os jovens Mas aqui é uma festa mais familiar Que acontece aqui na Praça Cataguari agora Onde vendem comida Vendem essas coisas Tem parquinho ali para as crianças Essas coisas E é isso que a gente vai cobrar Que a gente cobra até mesmo do pessoal Ter uma área de lazer Para essas pessoas da comunidade Que poder usufruir E ter a sua dignidade Sua paz restaurada ali Ficarem tranquilos E não ter medo De sair na rua Porque hoje o morador da Zona Leste Ele tem medo de sair na rua Por conta de tantas coisas Que a gente tem aqui Infelizmente Como, infelizmente, né? Tem muitos roubos Tem muitos assaltos Então assim, a gente Quando a gente vê uma situação dessa A gente acha muito bom Muito interessante Por quê? Porque querendo ou não Está trazendo a comunidade de novo Para o seu lugar Que é para poder curtir Poder ficar à vontade Que é o que Infelizmente os moradores Da Zona Leste Não tem mais Paz Entendeu? Então Não esqueça, gente Até mais Até o próximo vídeo Nós vamos Tchau 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 Tchau